Amanhã vai acontecer a primeira etapa do circuito de corridas TV Atalaia E hoje os atletas receberam os kits para poder participar do evento Aos 67 anos de idade, seu Jailson esbanja a vitalidade Conhecido como Chico Corredor, ele coleciona troféus de primeiro lugar no circuito de corridas TV Atalaia Corrida pra mim é um prazer, né? Com 5 na cimenteira, e o outro foi com 10 Aí foi aumentando a corrida, aumentando mais a corrida A entrega dos kits está sendo realizada até as 10 horas da noite no G Barbosa do Shopping Rio Mar Jailton já é um participante conhecido em nossas corridas e vai fazer o percurso de 10 quilômetros Pra mim é a principal corrida que eu faço, e até com saudade Maria de Fátima estreou na corrida de rua em 2019, justamente participando do nosso circuito Aos 53 anos, ela vai fazer 2,5 quilômetros Eu gostei da ideia e abracei a causa, isso é muito bom, faz bem pra saúde Você se sente livre, né? Se sente importante de estar participando de algo, né? Eu não tô ali afim de ganhar nada, eu só tô ali pra participar, entendeu? Eu reduzo as minhas colamentagens só pra, coloquei 2,5, só pra participar mesmo Eu quero estar ali no meio, né? Participando, é muito gostoso, é muito gratificante Luísa também vai estrear nas corridas de rua A nutricionista, que mora em estância, aproveitou para pegar o kit dela e de outros amigos Minha primeira corrida é mais duas amigas, vai ser a primeira corrida E estamos vindo influenciados por um casal, né? De amigos, uma amiga minha é personal Então ela e o marido sempre participam, participaram de uma passada E aí acabamos sendo influenciados por eles O circuito de corridas TV Atalaia começou em 2016, parou o ano passado por causa da pandemia E retorna neste sábado para o calendário esportivo do estado O sentido norte da avenida Beira Mar, no trecho entre a Praia Formosa e o Espaço Zé Peixe Estará bloqueado das 3 horas da tarde até as 7 horas da noite O fluxo de veículos e o itinerário das linhas de ônibus que circulam por esse trecho serão desviados Com bloqueio na Beira Mar, os cruzamentos com as avenidas Anísio Azevedo, Augusto Mainá e Barão de Maruim Também estarão fechados nesse período Além disso, os retornos estarão bloqueados para garantir a segurança dos participantes Os agentes de trânsito estarão nos principais pontos de bloqueio fazendo a orientação do trânsito Surgir aos condutores que busquem rotas alternativas, sentido centro Como a rua Itabaiana e a avenida Hermes Fontes A etapa Praia Formosa vai acontecer a partir das 4 horas da tarde Mas é bom chegar antes para participar de algumas atividades e já indo aquecendo Serão circuitos de 2,5, 5 e 10 quilômetros A expectativa é muito grande para o retorno do evento Esse evento é um evento aguardadíssimo pelos atletas e pela sociedade em geral Muita gente começa correndo nessa prova, nunca correu e participa dessa prova E a gente, provavelmente, a TV Atalai vai sortear um brinde super especial Super aguardado pelos atletas inscritos nas três etapas Né?